Existem dois recursos que as pessoas utilizam desde a época do iPhone 4 e continuam utilizando até hoje, mesmo com os aparelhos muito mais modernos. Então na dica de hoje eu vou te mostrar quais são esses dois recursos e será que você ainda está utilizando? Eu sou Marília Guimarães e você está no primeiro iPhone. Vamos lá? A primeira é você brincar de encerrar os aplicativos. É um tique, um costume que foi desenvolvido e que hoje não é mais necessário. Inclusive, se você tem esse costume de ficar encerrando os seus aplicativos, pare agora mesmo, porque isso, ao invés, que era o que fazia antigamente, na época do iPhone 4, deixar o seu iPhone mais rápido enquanto você fecha esses aplicativos e depois quando você for abrir novamente, o seu iPhone vai ficar cada vez mais lento. Então, acabou isso de encerrar aplicativos. Inclusive, o Instituto do Entendendo do iPhone não é nem ele que está te pedindo para fazer isso, é o Instituto da Apple, acabou, certo? Acabou encerrar o aplicativo. Assim, você até pode, de vez em quando, utilizar esse recurso para encerrar o aplicativo, quando isso, de fato, for necessário. Quando, Marília? Quando você sentir que aquele aplicativo, ele está mais lento do que o normal ou então algo que funcionava no aplicativo não está mais funcionando. Aí, o que é que você faz? Utiliza o recurso para encerrar, quando for necessário. E agora, que não é o segundo recurso, na verdade, é um trauma que existe desde a época do iPhone 4. Até pessoas que possuem, hoje em dia, o iPhone 6, o 7, o 8, até o SE de terceira geração, que acabou de ser lançado. Sabe aquele botão de início? Lá atrás, realmente, esse botão de início deu muito, muito defeito, parava de funcionar. E aí, as pessoas ativavam a linda, belíssima bolinha flutuante, que você consegue utilizar o recurso do botão de início. E assim, você poderia apertar, apertar, apertar a bolinha digital e o seu botão não iria dar problema. Ou então, para os aparelhos que tiveram esse problema. Só que hoje, até nos aparelhos mais novos, que o botão nem é mais botão, ou que não tem o botão, as pessoas continuam a utilizar a bolinha flutuante por esse trauma. Então, de uma vez por todas, vamos acabar com esse trauma. E para você desativar o Assistive Touch, você vai fazer o seguinte, vai nos ajustes do seu iPhone. Desliza para baixo até encontrar o recurso chamado acessibilidade. Depois, vai em toque e aqui você vai desativar o Assistive Touch. Adeus bolinha flutuante. Olha como sua tela agora está mais bonita. Uma liberdade. Deu agora, não foi não? Mas assim, se você quiser já desenvolver um apego e quiser continuar a utilizar essa bolinha flutuante, não tem problema. Só saiba que, por causa do problema do botão, não tem mais. Agora, eu estou curiosa. Me conte aqui, logo abaixo, nos comentários, você tinha ou tem o costume de utilizar alguns desses recursos? Por hoje é só e até a próxima!